acidentes, catástrofes, violência no Brasil e outros países da América do Sul em 2018. Águas de Lindóia, 03 de dezembro de 2017. Assine nossos canais sociais, de seu clique aqui, para receber nossos presságios e informações, ajude-nos a ajudar você e muitas pessoas no mundo. E compartilhe nossos vídeos com todos seus amigos e nos grupos sociais. Todos os assuntos divulgados em nosso canal, são baseados em fatos reais e verdadeiros, extraídos de cartas que são enviadas às autoridades e pessoas envolvidas, tudo documentado nos termos da lei, portanto, qualquer outro tipo de comentário, não traduz a realidade do que está expresso em nosso canal, portanto ignore, desconfie e pergunte à fonte, antes de cair no golpe de comentário sem fundamentação, na verdade, sem propriedade jurídica. Nosso trabalho é direcionado à coletividade e não angaríamos valores materiais, ou seja, sem fins lucrativos, que às vezes, infelizmente, incomoda a alguns anônimos. Também pessoas que não querem o seu bem e muito menos da população. As cartas enviadas por Juscelino Luz, além de mostrar um acontecimento futuro, para salvar vidas. No seu próprio conteúdo, traz a chave de como devemos agir e fazer para se proteger contra os eventos futuros, quando acontece estamos preparados e quando não acontece, sinal que foi tomado as devidas providências. Nosso papel é claro, bem como nosso objetivo principal, não é apontar culpados e lançar medo quem quer que seja. Sobretudo, nosso segmento é espiritual para transformação e consciência humana. O Brasil, e outras partes da América do Sul, América Central é, do Norte, todo o conteúdo foi extraído da carta de 1 de dezembro de 2017, e de outra de 3 de dezembro de 2017, que estão disponível nesse vídeo, ou clicar no histórico desse vídeo no link, link, exibido. Todos os cidadãos, cidadas, deverão estar atentos, policiar seu caminho e atitudes, pois, haveremos de ter muitos eventos climáticos até o final de fevereiro de 2018. A previsão para este verão no Brasil, e na América do Sul, é de muitas tempestades, enchentes, desmoronamentos, vendavais, ressacas, calor e uma incidência de raios acima do normal. Essas descargas elétricas são um perigo para quem está aproveitando as férias na praia e lugares de risco. E aqui a prevenção contra os acidentes que esses eventos climáticos podem causar e que muitas vezes podem ser fatais. Por outro lado, haveremos de ter muitos acidentes nas rodovias, ferrovias, até o final de fevereiro de 2018, todos precisam ter muito cuidado com viagens, você terá que ter muito mais cuidado, veja a carta escrita para autoridades em 3 de dezembro de 2017. E finalmente, nós queremos discutir neste artigo o nível da violência na qual chegou a sociedade brasileira. Além de ser um constrangimento físico ou moral, a violência é um ato vergonhoso que acontece diariamente, em todos os lugares do Brasil e no mundo. Ninguém sai mais à rua seguro de que vai voltar ao seu lar, muitas pessoas morrem e deixam famílias em sofrimento, por causa de um assalto, uma bala perdida ou outra causa de violência. Veja dois exemplos de conteúdos relatados. Vão matar um delegado no Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 2018, e vão também matar. Kevin Lige é investigador do caso de Madeleine. Macam que será encontrado na casa de sua namorada no Reino Unido. A família da menina desaparecida o acusará, de fraude por mais de 500 mil dólares. Imagina só, como fica mais idêntico e real tudo o que foi exposto por Juscelino Luz. Em vídeos anteriores sobre esse caso, e vai surgir muitos escândalos ainda sobre esse caso, ao andar pelas ruas, ninguém mais confia em ninguém, todos ao se aproximar de qualquer pessoa já ficam preocupadíssimos, sempre achando que irão ser assaltados ou coisa pior. Cada dia que passa a violência aumenta rapidamente, em vez de todos serem unidos, parece que separam-se. Não sabemos o que será o dia de amanhã, há tanto medo dentro de nós que não pensamos em violência em toda a camada social, coisa que deveria ser mais tratado com seriedade pelas autoridades no Brasil. Quem não olha a televisão? Todos os dias há casos e mais casos de mortes, assassinatos. Quase todos com uma coisa em comum, impunidade e a falta de interesse por parte de nossos legisladores em criar leis mais severas para aquele que pratica crimes. Finalmente, quem precisa tomar providências é a sociedade, nesse ano temos votação, então, escolha o correto e muito cuidado com promessas e com propagandas enganosas, no sentido de iludir e angariar sua votação teremos grandes problemas e muitas catástrofes na América do Sul até 28 de fevereiro de 2018, Mário Ronco Filho.